No interior da arquitetura, este é o quadro que a gente acompanha neste momento. É com você, Bruna. É com você, Fernanda. Olá, Vera. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui na Construtora Referência, onde o nosso escritório teve a oportunidade de fazer o apartamento decorado do edifício Sirius. E a gente está aqui com o Léo, que ele vai apresentar um pouquinho da gamificação, que é o trabalho dele, em como isso vem a ajudar escritórios de arquitetura e também construtoras e incorporadoras. Boa tarde, Léo. Oi, Bruna. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Então, até pouco tempo atrás, para você apresentar um empreendimento, para vender um imóvel, você criava um 3D do empreendimento, do projeto arquitetônico. Nesse 3D, você criava renders, vídeos, animações e fazia todo esse material para passar para o cliente, para poder vender o imóvel. Só que tudo isso não traz sensação, não coloca o cliente dentro do imóvel. E a gente tem um escritório já para o lançamento há mais de 15 anos e a gente sempre queria muito trazer o cliente para dentro do imóvel. E isso a gente já sabia que a gamificação seria um caminho, mas a tecnologia não estava tão avançada a ponto de a gente conseguir fazer um produto que fosse acessível para todos e que pudesse levar o cliente para dentro dele. Mas isso há 3 anos atrás a gente conseguiu superar e hoje a gente está desenvolvendo o que a gente chama de gamificação dos lançamentos imobiliários. O que acontece? A gente cria um jogo que simula todo o empreendimento e eu coloco, igual a qualquer outro jogo de primeira pessoa, que eu coloco o cliente dentro do imóvel, ele caminha por dentro, ele consegue sentir os espaços, eu consigo ter a vista real que ele vai ter do apartamento e também ele consegue, além de tudo isso, interagir com o ambiente. Ele pode acender, apagar a luz, a gente tem o efeito Irmãos à Obra, que a gente chama que é mostrar o antes e o depois, como é que estava o imóvel e tudo isso você consegue de forma instantânea, podendo chegar no cliente através de uma videochamada, fazer um vídeo ao vivo. Então, é uma tecnologia que está vindo, que ela praticamente revoluciona a venda. Porque hoje o cliente não só vê, mas ele também consegue presenciar, sentir e está inserido dentro do contexto que o empreendimento quer vender. Pensa que é incrível, então, você ter a possibilidade, a oportunidade de, em tempo real, andar dentro do seu apartamento, da sua casa, você estar visualizando de uma forma muito real, andando dentro do apartamento em como está acontecendo cada ambiente. Leonardo, conta para a gente um pouquinho o que você precisa, então, qual é o processo da criação da gamificação? Então, quando a gente, o projeto geralmente é feito pela própria construtora, através de algum escritório de arquitetura, e eles passam para a gente ou o projeto pronto, ou se não, também eles já têm um estúdio 3D que faz as imagens, que faz os vídeos, os renders para eles, a gente também consegue pegar esse projeto 3D e a gente gamifica a partir desses projetos aí. A gente constrói todo o ambiente em 3D, se vem de um estúdio, já vem construído, a gente só transforma ele num game e, a partir daí, a gente consegue liberar ele para ser rodado em várias plataformas, inclusive online, para usar no celular, em vários lugares ele pode ser rodado também. E comenta um pouquinho para a gente, lá, a respeito do aplicativo que você desenvolveu, porque além dessa tecnologia toda, dessa facilitação toda, o aplicativo é algo que veio também para agregar muito valor ao teu produto, né? É, como a gente faz o material de vendas, né? Você imagina que um corretor de imóveis, ele lida com quantos empreendimentos? E a gamificação, ele nada mais é que um jogo mesmo. E para ele poder administrar todos esses jogos ao mesmo tempo, todos esses games no mesmo lugar, a gente criou o aplicativo da ProLançamento, que lá dentro o corretor ou a construtora consegue acessar, que nem a gente tem construtoras hoje já com três empreendimentos ali dentro, que ele consegue acessar diretamente aquele empreendimento e aí ele acessa o game, ele pode fazer um acesso remoto, mandar um link para o cliente para ele poder acessar, ou para quem quiser, tem um computador gamer, ele também pode baixar e rodar no seu próprio computador. Então, ele facilita muito esse trabalho de administração dos empreendimentos. Então, olha que incrível, que além dessa facilitação para arquitetos, construtoras, incorporadoras, para corretores de imóveis, também marceneiros, isso auxilia muito, porque a gente consegue desde o mínimo detalhe de um vazinho de decoração até um armário, detalhe interno de um armário e a visualização total de um imóvel também. Então, gente, nada melhor do que vermos o game funcionando ao vivo, né? Então, na próxima semana, estaremos na obra, então, lá da Construtora Referência, no Edifício Sirius, onde o Léo vai mostrar ao vivo como funciona, então, o game, no local, então, da obra, né? Vera, então, é com você. Leonardo Costa, muito obrigada pela tua participação conosco hoje. Muito obrigado, Bruna. E nos vemos na próxima semana, então. Até a próxima semana. Tchau, tchau.